Oi pessoal, Hamilton de Holanda falando Esse aqui é meu canal oficial do YouTube Fique à vontade, seja bem-vindo Aqui você pode encontrar muita coisa legal Muitos vídeos musicais Muitos áudios dos meus discos Shows Clips Tem uma playlist especial chamada Música Inspiração Onde eu faço explicações e conversas Sobre teoria musical Sobre como estudar Sobre como compor Difícil de responder Mas eu acho que sempre tem um primeiro grande passo Você vai encontrar um monte de coisa Fique à vontade Pode espalhar para todo mundo Que é nosso Esse canal aqui é nosso Pode botar comentário Pergunta que eu vou responder também De dia eu estudo e brinco E a música? Onde é que entra a música? De noite quando ele não está em casa Eu estudo de noite E quando ele está a gente toca Pode entrar Que a casa é sua E aí E aí E aí E aí